Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade e sejam bem-vindos ao meu canal. E chega mais, porque hoje é dia de batalha. Antes desse vídeo começar, o que você faz, meu anjo? Você se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de ativar a notificação para não perder os vídeos. Principalmente os de batalha, que vocês me ajudam bastante. E esse vídeo, quem escolhe o tema desse vídeo é vocês. Então se inscreve no canal, fica ligado lá na aba comunidade, porque sempre rola a disputa de batalhas para você escolher qual é a batalha que você quer na semana. Bom gente, como eu falei com vocês, o vídeo de batalha, quem escolhe é vocês. Vocês votaram, teve Luotto x Lucelo. Vocês votaram de novo e o vencedor foi Lurella x Virella. Então, prepara, porque hoje vamos ter uma batalha que eu vou te falar. Essa batalha eu tô ansioso, essa batalha eu tô ansioso. Agora eu quero ver quais dos casais que vão ganhar na opinião de vocês. Vocês vão votar aqui nesse cardzinho aqui, ó. Vai tá aparecendo ou aqui, ou aqui. Eu que eu tô gravando aqui, eu tô meio louco, não sei onde é que é. Mas eu vou botar uma setinha indicando. Logo assim que eu terminar a pergunta, apareceu o izinho, clicou, pra quem não sabe, né, e vai votar. E assiste até o final, pra você ouvir as perguntas, entender as teorias e marcar certo, hein. Então vamos pra batalha Virella x Lurella. Eu tiro, porrada e bomba. Vamos lá, primeiro, primeira pergunta. Vocês entenderam que aí, ó, como eu sempre falo, é uma pergunta aleatória, só pra gente brincar, não leve a sério. Até porque também a resposta disso aí a gente já tem. Mas, ó, escolhe quem você quiser. Quem aguentaria levar a Dona Branca nos braços até o hospital? Luca Tuber ou Vinícius? Escolhe, seja feliz. Já votou? Vão pra próxima, meu anjo. Essa é legal. Quem provavelmente acertaria a receita secreta da Nancy? Vamos lá, gente. Vamos pensar aqui. Eles têm que fazer uma surpresa pra Mirella. E essa surpresa envolve uma receita secreta com um ingrediente chave. Quem é que acertaria a receita igualzinha a Dona Branca, ou mais ou menos parecida? Ah, como a gente tá brincando, igualzinha, idêntica. Quem, na opinião de vocês, acertaria? Luca Tuber ou Vinícius? Quem não passaria na prova de motorista? Eles, né, já estão ficando de maior. Então, eles têm que fazer, né, a habilitação, a prova de habilitação. E vamos lá. Quem é que conseguiria passar na prova? Quem vocês acham que passaria de primeira, sem ter segunda chance? Primeira, sim, ó. Sem reprovar. Luca Tuber ou Vinícius. Até porque, né, gente? Pra eles levarem a Mirella pra sair, dar um rolezinho. Mirella não é pouca coisa, não, né, gente? Mirella quer que andar de carro, né? Será que ela vai ser uma dama da internet futuramente aí, né? Ó o spoiler no ar, ó o spoiler no ar. Ô produção, escolhe uma pergunta mais aleatória. A produção sou eu. Quem provavelmente choraria vendo filmes de romance com a Mirella? Gente, não preciso nem falar, mas tudo bem. Vamos lá. Quem você quer que chore assistindo esse filme? Mais fácil, pra ficar mais lógico. Quem você quer que chore assistindo esse filme? Luca Tuber ou Vinícius? Volta no izinho aí agora, ó, que eu quero ver. Essa daí vai ser engraçada. Bom, gente, como vocês viram no último vídeo, eu errei e fiz seis perguntas. Só que por causa do cardzinho, só pode cinco. Então, como essa é a última, eu deixei a batalha de beijo. Pra vocês escolherem pela foto. Aqui vai brotar uma foto do Luca e da Mirella se beijando. E aqui, uma do Vini e da Mirella se beijando, que vai aparecer agora. Apareceu? Escolhe aí, agora você vai votar no izinho. Hoje eu sei que dá pra você votar no izinho, porque eu não botei mais perguntas. Eu acertei o limite do card. Volta qual é o melhor beijo na sua opinião. Mirella e Luca ou Vini e Mirella? Ih, buguei aqui. Bom, gente, e esse é o nosso vídeo de Lurella vs Virella. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo fazer essas batalhas. E eu já vou postar lá a próxima pra vocês escolherem. E me deem sugestões aqui no comentário. E aqui embaixo, sabe o que você comenta? Hashtag o seu casal que você quer ver aqui embaixo. Comenta aqui. Lurella ou Virella? Qual é o casal que você quer ver lá no endgame do cinema da novela? Até porque a gente sabe que a Mirella vai sair. Mas, né? Com quem você queria ver a Mirella dar o seu último beijo? Vinícius ou Luca Tuber? Vota aqui. Virella. Escreve aqui embaixo. Lurella. Hashtag Virella. Quero ver qual time você torce. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo. Um grande beijo e até a próxima.